É exagero dizer que a falta de clima, de gente na arquibancada, de alguma maneira também interfere no que rola dentro de campo? Absolutamente. Foi exatamente o que aconteceu hoje. Fazia muito tempo que eu não participava de um jogo tão sem graça. O único lucro que nem a torcida do Vasco nem a do Santos conseguiram me xingar. Foi o único lucro que eu tive no jogo, mas que ficou sem graça, ficou. Realmente foi zero a zero, cara, zero a zero. Foi o que o jogo mereceu pelos antecedentes, por essa postura que nós costumamos ter com o nosso futebol, enfim. Mas espero que as leis sejam cumpridas, entende? Porque está difícil de controlar, está difícil de controlar as coisas. Então, infelizmente, quem errou tem que pagar. E nós fomos obrigados hoje a participar de um jogo que realmente não teve graça alguma.